Partiu viajar? Então bora para uma das etapas mais gostosas, mas também que nos gera muitas dúvidas é a parte de arrumar uma mala. Dessa vez eu vou ensinar para vocês a melhor forma de vocês arrumarem a mala de vocês principalmente focando em mala de mão para viagens internacionais que a gente encontra muitos mais problemas no aeroporto do que em viagens nacionais. Bora lá para o vídeo? Olá viajantes, bem-vindos à borda do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho uma viagem internacional se aproximando aqui do canal e como eu sei que bagagens e assuntos de arrumar mala de mão, o que levar, itens proibidos e itens permitidos é uma coisa que sempre gera muitas dúvidas em vocês resolvi sentar aqui, coloquei as minhas malites aqui no fundo e vamos conversar um pouquinho mais a respeito das nossas bagagens para viagens internacionais. Vou abrir o meu roteiro do vídeo para facilitar. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, gente quando vocês forem realizar a compra da passagem aérea de vocês vocês podem já incluir a bagagem despachada também por regra a gente já tem, incluso no valor que a gente paga a nossa mala de mão e um artigo pessoal se tratando de viagens internacionais, que é o assunto do vídeo vai depender muito para que país você está indo e com qual companhia aérea existem companhias aéreas que permitem levar um artigo pessoal que pode ser uma mochila, uma frasqueira ou até mesmo uma bolsa mesmo, só que medidas menores outras não, permitem apenas a mala de bordo convencional que vocês já conhecem se você quiser levar uma mala despachada você precisa comprar essa mala despachada junto com a passagem aérea ou também realizando depois a compra no site da companhia aérea no momento do check-in ou até mesmo no aeroporto inclusive tem um vídeo que eu gravei no aeroporto falando sobre compra de bagagem despachada internacional e assim gente, se vocês já têm a certeza que querem levar mais coisas que querem evitar essas restrições que acontecem nas malas de mão internacional já comprem no momento da passagem aérea porque depois para você resolver é meio chato ou não dá para fazer pelo computador, tem que fazer pelo telefone ou tem que ir direto a algum balcão de atendimento da própria companhia aérea principalmente no aeroporto nem sempre o aeroporto é próximo da nossa casa então assim, já adianto mas não vou me alongar sobre esse conteúdo aqui porque vai ter um vídeo bem bonitinho no canal falando sobre esse problema de bagagem despachada para viagem internacional, beleza? então a primeira coisa que vocês precisam saber mala de mão a gente tem incluso já o valor pago ali da passagem aérea e a mala despachada ela é opcional então você pode comprá-la durante a compra de passagem aérea ou depois, né? que acaba sendo um pouquinho mais difícil mas dá para fazer gente, principais diferenças entre mala de mão e mala despachada para viagens internacionais como vocês já sabem, em qualquer viagem de avião que a gente faça a gente precisa priorizar os nossos itens de valor na nossa mala de mão eu estou falando de joias, dinheiros, remédios que você precisa usar ali durante a viagem eletrônicos, né? então todos esses objetos de valor sempre ficam com vocês na mala de mão nunca despachem, tá? principalmente porque a mala acaba passando por mãos de pessoas que a gente não conhece pode acontecer aquela coisa de mala extraviada a mala não vai para o teu destino ela pode ser roubada e claro, a companhia aérea precisa te pagar uma indenização por isso ou ela pode ter sido apenas mandada para um destino errado e aí a companhia aérea vai levar uns três dias para poder mandar para o teu destino e durante esses três dias você vai ficar sem esses seus itens então assim, tudo que é objeto de valor, objeto de necessidade você precisa manter na sua mala de mão, tá? o restante, como roupas, que é o geral toalha, se você estiver viajando para um local que não forneça roupa de banho você leva na mala despachada sapatos, calçados, enfim demais itens de higiene shampoo, condicionador, né? que não tem tanta necessidade de estar na mala de mão você pode levar na mala despachada e assim, gente, para viagem internacional assim como também em viagens nacionais a gente tem várias restrições de itens que a gente não pode levar na mala de mão mas pode na mala despachada ou até pode na mala de mão, mas com alguma exceção, tá? o primeiro exemplo que me vem em mente que, olha, eu já enfrentei essa dificuldade em várias viagens são os líquidos então líquidos, gés, pastas seja itens de higiene, seja bebida seja uma pasta de amendoim, né? um alimento que esteja nessa consistência a gente tem restrição de quantidade que a gente pode levar nas nossas malas de mão, tá? aqui para o Brasil a regra é bem simples a gente pode levar até 2 litros por pessoa e as embalagens não podem ultrapassar até 500ml cada shampoo, entram em até 500ml perfume ai, Bruno, eu comprei um creme de avelã muito legal e quero levar então você pode levar tranquilamente ai, uma garrafinha de água bebida alcoólica, lacrada show de bola para viagens internacionais a gente tem que levar até 1 litro por pessoa a soma total de todos os líquidos gés, pastas e cremes que você esteja levando na sua mala de mão e as embalagens, elas não podem ultrapassar 100ml esse é o grande problema, gente porque 100ml seria um frasco mais ou menos desse tamanho aqui então assim, é difícil você ter algum produto que se encaixe nisso aqui por exemplo, shampoo você não vai encontrar com tanta facilidade numa farmácia, num mercado um shampoo que esteja nesse tamanho, né? então você deixa de levar esses itens nas embalagens originais deles vai ter que comprar alguns potinhos que tenham até 100ml existem potinhos específicos para viagem eu vou deixar aqui na descrição e também num comentário fixado para vocês poderem comprar esses itens se vocês quiserem não é caro, tá gente? um conjuntinho de 5 potinhos deve custar uns 20, 25 reais e aí você precisa transpor, né? todos esses seus itens para essas embalagens seja perfume, seja creme desodorante tem que ser rolon não pode ser aerosol então assim, tem essa dificuldade de alguns itens você não conseguir levar ou não conseguir transpor por exemplo, uma base, gente, de maquiagem, né? geralmente a embalagem vem já num material plástico ou num material de vidro pode ser uma base maior, né? e aí você não tem como transpor para um pote menor então algumas medidas acabam fazendo com que a gente não possa levar os nossos itens além desses itens estarem em até 100ml a gente precisa colocar também numa necessaire com ziplock de 20cm cada gente, são várias questões várias questões ali que eu acho meio chatinho isso que eu tô falando só de líquidos, tá? então essa é uma regrinha básica, tá, gente? em relação às dificuldades ali da mala de mão internacional eu só queria introduzir o vídeo nossa, introduzir pra caramba, né? um espaçaço aqui do vídeo mas só pra vocês entenderem essa necessidade essa diferença e talvez a necessidade de pegar uma bagagem despachada pra viagens internacionais porque a gente tem essa e mais outras várias restrições ali, tá? de qualquer forma, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na descrição falando só sobre medidas pra viagens internacionais e como que faz pra vocês levarem da melhor forma já que a gente já sabe a diferença entre mala de mão e mala despachada e já falei pra vocês o que vocês têm que priorizar de levar em cada uma dessas malas a gente vai pra parte de arrumar as bagagens gente, o que eu particularmente gosto de fazer pra poder otimizar o espaço da minha mala? seja mala de mão ou seja mala despachada, tá? eu sempre começo com roupas então eu tô falando de camisetas calças, calções meias, roupas íntimas camisetas, casacos toca se tiver frio boné se tiver muito sol biquínis, roupas de banho parto pra parte de calçados priorizar muito ali, gente se você vai pra praia, chinelinhos tênis, se você tá indo andar em algum lugar bota se você vai pra um local de frio, né? então eu sempre começo com essa parte e aí, gente, eu vou pra parte de documentos, eletrônicos e itens de higiene o que que eu falo de documento, gente? estamos fazendo uma viagem internacional você vai passar por uma imigração muito provavelmente eles vão te perguntar quanto tempo você vai ficar na cidade qual é o seu propósito lá onde você vai se hospedar se você tem um comprovante de reserva e eles podem te solicitar esse comprovante também então imprima esses documentos pra você poder levar ali pra passar na imigração comprovante do seu bilhete de volta ai, Bruna, mas o meu cheque não tá liberado baixa o voucher da agência que você comprou da companhia aérea com a qual você comprou ali já vai mostrar qual é a data do seu retorno passaportes, RG ou CNH seguro viagem comprovante do aluguel de carro então todas essas coisas é ideal que vocês levem talvez até um comprovante de trabalho aqui no Brasil pra você poder mostrar que você tem um vínculo aqui, né? eletrônicos, gente separe seu notebook, seu celular baterias cabos, né? carregadores fone de ouvido bateria portátil microfone, né? no meu caso aqui quaisquer itens eletrônicos também separar principalmente na mala de mão ou no seu artigo pessoal, tá gente? lembrando sempre objetos de valor contigo na mala de bordo e ai os itens de higiene, né? eu gosto de separar numa necessaire maquiagem, remédios desodorantes cremes shampoo, condicionador e daí se você tá levando mala despachada que pra viagem internacional eu acho bem melhor eu coloco todos os itens lá na embalagem original mesmo não vai ter restrição nenhuma pra bagagem despachada a gente precisa respeitar pelo menos o peso da mala que geralmente é de 23kg e é isso, tá? pra mala de mão a gente já tem essas restrições de quantidade que eu acabei de explicar pra vocês já fica a dica, né gente? não pode levar armas de choque spray de pimenta itens radioativos corrosivos objetos contudos ou cortantes né? se você tá levando uma gilete uma lâmina de barbear né? uma navalha uma tesoura leve na mala despachada porque na mala de mão é proibido assim como os aerosóis que eu acabei de citar pra vocês mala de mão internacional a gente não pode levar somente na mala despachada ai Bruna como é que eu vou fazer pra ficar durante a viagem sem desodorante? leva um desodorante rolom desodorante em creme lenço umedecido até 100ml não tem problema nenhum e se eu esquecer de algum item meu Deus eu esqueço até do meu cotonete eu vou deixar aqui na descrição assim como em todos os meus vídeos checklist que eu montei especificamente pra vocês o checklist nada mais é do que uma lista de itens ou de afazeres e a cada vez que você completa essa etapa você dá um check então ali eu separei por todas as categorias das nossas viagens sendo roupas sendo eletrônicos documentos e também coloquei dicas ali pras bagagens nacionais e internacionais de mão e despachada então pra você adquirir é só clicar no link aqui embaixo tá bom gente o acesso é vitalício vocês podem baixar e manter o arquivo com vocês em todas as viagens mais uma dica que eu dou pra vocês gente pra vocês otimizarem o espaço da mala de vocês eu gosto de separar as roupas que eu vou levar de acordo com o looks ou seja nesse dia eu já vi que a temperatura vai ser tal então eu vou levar essa calça com essa camisa no próximo dia essa mesma calça eu posso usar com uma blusa diferente e daí no próximo dia essa primeira camiseta que eu usei aqui no primeiro dia eu vou pôr por baixo e vou colocar um casaco diferentão porque a temperatura vai tá meio frio e assim vai entendeu você tentar otimizar o espaço mesclar as peças utilizar tons neutros porque eu já fui muito de tipo ai meu Deus 10 dias de viagem vou levar 10 calças vou levar 10 camisas vou levar 5 casacos chega lá você não usa nem um terço disso você acaba utilizando a mesma calça acaba chegando de viagem com uma camiseta não deu o horário do check-in do hotel ainda você vai passar o dia inteiro com aquela camiseta vai chegar em casa tá cansado no hotel no AirBnB que você locou ali vai dormir ou seja você já desperdiçou um dia com uma camiseta só sendo que você tinha separado 3 uma pra viajar uma pra chegar e outra pra sair de noite vocês entendem gente então otimizar espaço porque a gente sabe que despachar mala não é barato né e são malas pesadas que você vai arrastar pelos aeroportos pelo transfer pelo táxi de metrô de ônibus até chegar no seu hotel então assim a gente acaba exagerando muito vai na dica ali de separar por looks tentar reaproveitar algumas das peças levar uns dois tenizinhos ali pra uma viagem de uma semana um chinelinho pra ficar no hotel uma botinha uma mulha um sapato diferente ali que você queira pra poder jantar em algum local e assim vai tá gente esse vídeo ficou mais teórico gente eu não quis abrir a mala e arrumar de fato com vocês porque é um processo que leva um pouquinho de tempo já tem vídeo aqui no canal explicando como arrumar uma mala pra viagens nacionais pra viagens internacionais pra destinos com frio pra destinos com praia são videozinhos mais antigos mas que eu realmente abri minha mala e fui mostrando todos os itens que eu tava colocando ali o vídeo de hoje é mais pra explicar pra vocês sobre os itens imprescindíveis que vocês precisam levar na viagem de vocês frisando a diferença entre mala de mão e mala despachada e principalmente sobre os problemas das regras de mala de mão internacional tem mais vídeos super explicativo aqui na descrição atrelados ao conteúdo de aeroporto viagens com conexão e principalmente bagagens que eu sei que é de extrema importância aproveita pra clicar aqui deixa o seu comentário se inscreva no canal porque tem vídeo novo toda semana e eu vou mostrar pra vocês em tempo real a minha viagem pra fora do país certo gente espero que eu tenha ajudado vocês desejo uma excelente viagem pra quem estiver viajando nessa semana e a gente se encontra no próximo vídeo do canal um beijo muito grande e até mais tchau já que está no aeroporto aproveite para fazer sua doação para a população impactada pelas chuvas no Rio Grande do Sul no guichê de atendimento da Azul Linhas Aéreas a CVC junto com a Latran também terá mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações